Como tudo na vida, amor, tem prós e contras. Uma palavra, uma frase que eu acho que sempre tem a ver na minha vida é Para cada escolha, uma renúncia. Uma frase daquelas, amor, que serve pra tudo na tua vida, inclusive na hora de você cortar o cabelo. Se você escolheu cortar o cabelo, você renunciou a certas coisas. Assim como tudo na tua vida, gente. Olha, nossa, eu não sei que você, sei lá, seja filha do cara mais rico do mundo, a cada escolha sua não tem nenhuma renúncia. Mas pra vida de nós, mortais, para cada escolha na nossa vida, tem uma renúncia. E você que caiu nesse vídeo e tá pensando em cortar seu cabelo ou cortou o seu cabelo recentemente, eu vou separar aqui pra vocês algumas desvantagens de ter o cabelo curto. Eu cortei meu cabelo faz pouco tempo, acho que um mês mais ou menos, ou menos de um mês, desse tamanho, ele era desse tamanho aqui. Mas na minha vida eu já cortei meu cabelo assim três vezes, tá? Uma corotinha 10, 11, 12 anos, eu não lembro ao certo, que eu cortei ele aqui, que eu cortei ele até mais curto. Depois cortei quando eu fiz 18 anos, acho, não, quando eu tava com 19 anos, cortei aqui. E agora, enfim, com 24 aninhos, cortei novamente. Então assim, eu digo que eu tenho uma bagagem de experiência, de vantagens e desvantagens de ter cabelo curto, porque eu sempre tive, eu cortei, deixei crescer, cortei e deixei crescer. Então eu sei bem quais são as vantagens e as desvantagens de cada um. Então vamos lá. A primeira desvantagem de cabelo curto é, que é quase um mito, vou cortar o meu cabelo porque dá menos trabalho. Então, eu acho que o cabelo curto, ele dá menos trabalho na hora de lavar, na hora de pentear, sabe? Mas para arrumar o cabelo curto, gente, ele dá muito mais trabalho do que o cabelo liso, tá? Um exemplo comigo. Antes, eu podia lavar o meu cabelo de qualquer jeito, deixar ele secar naturalmente e pronto. Eu podia prender ele e ele ia. Por quê? Porque ele tinha o peso, né? Então, ele não ficava armado, ele ficava sempre liso, né? Então eu não precisava fazer nada nele e ele já ficava escorrido assim, né? Na medida do possível, porque eu não tenho cabelo 100% índio liso. Eu tenho cabelo liso só. Mas com ele curto, ele arma muito mais. Até o Eric daqui tá de prova, às vezes eu lavo o cabelo, né, amor? É, fica engraçado. É, e ele fica, amor, teu cabelo tá tipo doidão assim. E realmente fica meio doidão. Porque ele já não tem aquele peso para fazer com que ele desça e que ele fique aquele liso escorrido. Então, ele dá mais trabalho para você arrumar? Sim, parece que você tá sempre precisando de um babyliss, de uma chapinha, sabe? Ou de secar ele naturalmente. Por exemplo, no meu cabelo grande, só secar já tava tudo bem. No meu aqui, mesmo que se eu secar ele, só secar, sem escovar, ele ainda continua meio abajuzinho, sabe? Então, no dia a dia, para ele ficar mais harmônico, digamos assim, é um cabelo um pouco mais difícil de você arrumar. Uma outra desvantagem que eu acho que tá muito ligado ao feminino, talvez ao machismo cultural, eu não sei, tá? Mas eu senti isso sempre que eu cortei. É que dar a impressão que você tá menos feminina, mas não que você esteja menos feminina. Mas eu já perguntei para outras pessoas e, enfim, é... Quando você corta seu cabelo, principalmente depois de ter um cabelo longo, sabe? Se você a vida inteira teve cabelo curto, talvez você não sinta isso. Mas se você teve a vida inteira cabelo longo, como eu, maior parte da minha vida eu tive cabelo longo, na hora que você tá se arrumando, sabe? Você quer ir na balada, você quer conquistar alguém, a falta do cabelo grande me deixou mais insegura, entendeu? Tipo, porque eu sempre me via de cabelão, que o cabelão era libertador e tudo mais. E quando você corta o cabelo, assim, às vezes eu tava me arrumando pra sair com as minhas amigas e tal. Não dessa vez, da outra vez, quando eu cortei com 19 anos. E eu me sentia, meu, assim... Ai, eu queria estar mais poderosa, sabe? Parecia que o cabelo me dava mais um poder, mais um de mulher sensual. Não que isso esteja a ver, de fato, mas era como eu me senti. Porque eu sempre tinha cabelo grande. Eu até agora, depois que eu cortei agora, faz um mês, eu não senti isso. Mas eu lembro que foi uma das extensões que eu tive quando eu cortei com 18 ou 19 anos. Então, se você sempre teve o cabelo longo, você pode se sentir assim também. De tipo, ai, principalmente quando você tá se arrumando, você tá indo encontrar com alguém. Você quer ficar gata, bonita, sabe? Então, você quer ter aquele cabelão pra chamar atenção. Pra passar aquela mensagem que você sempre quis que passasse. Tanto que tem uma amiga minha que corta há anos o cabelo curto e ela não sente isso. Por quê? Porque ela tá há anos com o cabelo curto. A forma como ela se identifica é de cabelo curto. Mas quando você tem cabelo longo, amor, você demora um pouquinho pra desassemelhar, assim... Tipo, de tirar essa imagem de cabelo longo, sabe? E depois, óbvio, você vai se acostumando, né? Então, fica ok. Uma outra desvantagem, gente, eu acho que é os penteados, sabe? Tipo, com o cabelo longo, você tem mil e um penteados pra você fazer. Inclusive, quando você tá no bad hair day, você pode fazer mil e um penteados e fica muito legal. Já o cabelo curto, não. Não é todo penteado que fica bonito, sabe? Exemplo, um cabelo grande, né? Com um rabo de cavalo, sei lá, milizão, tu já sai ok, sabe? Já o cabelo curto, não. Tipo, não tem um rabo de cavalo grandão. Se você prender só, fica meio estranho. Então, você acaba optando até como fazer coque, fazer uma trança, prender só uma área do cabelo, não prender ele todo, né? Enfim, dependendo, óbvio, do teu gosto, né, e tal. Mas eu acho que sempre eu sinto essa falta de poder fazer penteado. Principalmente porque eu tive minha vida inteira cabelo longo. Então, eu sei fazer vários penteados que em cabelo curto eu já não tenho tanta experiência, assim. Uma outra desvantagem, mas como eu te falei, isso tudo é muita percepção minha, é que eu tenho a impressão de que quando você tá com o cabelo curto, você tem que se arrumar mais, sabe? Eu acho que, assim, se arrumar mais, deixar o cabelo mais apresentável, usa mais acessórios, sabe? É tanto que eu até falo que o cabelo curto me emagreceu. Não sei quem trabalha aí com imagem, deve entender de fato, mas eu acho que me emagreceu, porque aparece mais o colo. Então, você acaba usando mais acessórios, tipo, brinco, colar, até anel, assim. As coisas em você ficam mais valorizadas com o cabelo curto. Então, isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Pra mim, que, tipo, quase nunca usava acessório, quase nunca usava nada, é um pouco desvantajoso nisso, porque eu não uso isso no meu dia a dia. Até pra gravar vídeo eu tenho e eu gravo, mas no meu dia a dia eu não uso. Então, eu sempre, às vezes, me arrumo, boto uma roupa legal, mas eu sinto que falta algo, sabe? Faltar algo aqui. E quando eu tinha cabelo longo, eu não precisava, era só botar o cabelo pra frente e tá com certo. Então, essas foram as desvantagens com que eu, Nayara, consegui enxergar em ter cabelo curto. E eu vou fazer... Primeiro eu vou enviar desvantagens, mas depois eu vou enviar as vantagens, tá, gente? Nessa semana ainda. E eu quero saber de vocês quais são as desvantagens que vocês têm, que vocês tiveram, quando vocês cortaram o cabelo, tá? Se vocês se adaptaram ou não. Eu, apesar de falar das desvantagens, eu tô amando, eu sempre amo cada fase que eu vivo, sabe? Como eu falei pra vocês, sabe? Dificilmente eu boto mega, sabe? A não ser que seja, sei lá, pra um evento específico. Mas eu gosto de aproveitar a fase do meu cabelo, ver ele crescendo, ver as possibilidades dele aos poucos, sabe? Eu gosto muito dessa fase, né? Tô me redescobrindo novamente. E já já eu vou enviar o vídeo vantagens de cabelo curto, né? Porque você tem que ver a desvantagem, porque eu acho que é a primeira. E depois a vantagem, né? Pra você ficar mais felizinho. Clique em gostei, se inscreva aqui embaixo. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!